Já não há pedido que você chora de ser louca O seu, na verdade, carinho só se lhe ganha Um dia da tia, a maior fé, eu pido você Meu coração, eu quero ver você Fazer uma regalão, pesa no meu coração Quero ver você Volta para ti pra mim, não quer cessar Nela, veja o meu amor Dessa churricada que tu vai chorar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor, pra mim, hoje foi Com a chuva que caiu O seu, na verdade, o meu amor, pra mim, hoje eu sigo aqui Te rogando, meu benzinho, hoje preciso de carinho Diga, ela não me deixa triste assim Eu te conheci, meu bem Não acreditei Você era a carona que eu sonhei Seus olhos lindos sempre Olhando os meus Folhinho do céu, colheio do céu E até meu bem Nem cansa saquei Porque nem quem tem encontrado a dor Eu sempre estei encontrando a dor Já imaginei, meu bem Que era um dia Eu não sabia Que você existia Estou ajudando o que há de bom em mim Para me dar quando você chegar Toda a ventura de todo o meu amor Estou ajudando a te dar E toda vez que você me beijar A minha vida quero me entregar Nem cada vez que eu quero te dar E você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino que você fará E agora que saber Dia a dia você chegar O que há de bom em mim 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 Amém. 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 Amém.